Meu amigo, minha amiga, vamos sentar legal. Vamos patrocinar uma sentada gostosa aí na sua casa. Aqui, no estofado dos classe A, aqui, minha amiga Helene Sibem sabe tudo de conforto. Vamos falar de conforto e de presente para quem está vendo a gente. Então, está chegando o dia das mães. Nós estamos com uma ótima promoção. A cada 500 reais em compras, ganha um cupom para concorrer a uma linda poltrona. Qualquer produto que eu comprar, a cada 500 reais eu ganhei um número. Correto, qualquer produto. E o sorteio fica para quando? Dia 7 do 5. E aí a gente vai poder gravar aqui no Shop Mais. Gravamos no Shop Mais. Então, qualquer produto, comprei. 500 reais de compra eu ganho um número. A gente vai fazer o sorteio no próximo dia 7, que vai cair numa quinta-feira. Presente, dia das mães. E o presente qual é? É uma poltrona índia, lindíssima, muito confortável, balanço giratória. Telefone e endereço da loja? 3ª Avenida, 1550. Telefone 33630583. Venham!